O empresário que prefere não se identificar estava viajando quando o espaço para eventos foi invadido por bandidos. Eles sabiam muito bem o que levar. Dessa vez agora eles levaram mais coisas, levou um frigobar, levou uma televisão, levou uma bomba de bater remédio no jardim, levaram vários outros objetos, imprensora, certo? Dessa vez eles levam bastante coisa mesmo. Quem entrou no local teve tempo para furtar centenas de metros de cabos de energia. Os terminais do transformador de 300 QVAs, suficiente para abastecer cinco casas, foram arrombados e os cabos elétricos retirados. O imóvel com 3.500 metros quadrados é todo cercado com um muro bem alto, com certina, cerca elétrica, mas isso não foi o suficiente para inibir a ação dos bandidos que conseguiram entrar aqui, arrombar o cadeado daquele portão para que os outros comparsas pudessem entrar e levar tudo que vinham pela frente. O proprietário está bastante assustado, inclusive ele não quer ser identificado, mas o senhor ficou também bastante assustado com a cena que o senhor encontrou aqui. Sim, bastante assustado, porque é a segunda vez que entra aqui e rouba fio, né? Então a gente fica meio assim, e o problema é que roubar muita coisa, muito fio, prejuízo, prejuízo alto. A polícia técnico-científica esteve no local e recolheu alguns materiais para exames, como bitucas de cigarro deixadas pelos bandidos. Essa é a segunda vez que cabos de energia foram furtados no espaço de festa. Só que agora o prejuízo foi de cerca de 100 mil reais. E os bandidos tiveram tempo para agir aqui dentro do espaço de festas. Eles conseguiram arrombar essa porta, que é muito pesada, inclusive aqui tem sinais do arrombamento. E levaram todo o fio, todo o cabeamento que estava aqui. A gente pode observar que alguns ainda ficaram espalhados, mas aqui, ó, abrindo, o pessoal tem uma noção dos fios que foram levados. Sai a energia lá da rua, passa por esse painel, que é um painel mais sofisticado, com segurança, e daqui a energia é distribuída para todo o espaço. Vou pedir aqui também, não sei se vai dar para mostrar aqui, esse padrão também. Olha a grossura dos cabos de energia que foram cortados. Tem também esse gerador, que não escapou da ação dos bandidos. Eles acabaram levando a bateria que ficava bem aqui. Olha só a grossura do cabo que eles conseguiram levar com muita facilidade. O problema aqui é o seguinte, mais policiamento, principalmente à noite, né? O local é um local para a realização de eventos, né? É um local grande, com muros altos, tem toda uma infraestrutura, só que agora, com o prejuízo, o senhor também tem um outro prejuízo, que é não alugar o local. É lógico, a gente não tem a oportunidade de fazer mais nada agora, né? Até a gente está pensando em alocar esse local, parar de fazer festa para a gente alocar, por causa desse tipo de coisa mesmo.